O federal libera hoje o terceiro lote das restituições do Imposto de Renda. A repórter Beatriz Mafredini traz as informações. Beatriz, esse dinheiro já cai diretamente na conta do contribuinte? Cai, Tiago. Cai diretamente na conta que o contribuinte indicou na hora de enviar a documentação para a Receita Federal. Mas se por acaso esse dinheiro não cair, pode acontecer, por exemplo, aquela conta foi desativada ou alguma outra coisa ocorreu, aí o dinheiro fica disponível pelo período de um ano no Banco do Brasil para que esse contribuinte faça o resgate. Então hoje a Receita Federal paga o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. No total são mais de 6 bilhões de reais pagos para mais de 5 milhões de contribuintes. Quem recebe hoje são pessoas daquele grupo prioritário, então idosos, pessoas com deficiência ou pessoas que têm a maior fonte de renda no magistério. E também quem entregou a declaração até o dia 3 de maio. Além disso, a Receita Federal também libera pagamentos para quem em outros anos caiu na malha fina e depois acabou acertando as contas com o leão. É muito fácil de saber se você vai receber o seu dinheiro hoje, a sua restituição hoje, ou se não, e qual é o valor. Tem dois jeitos. Um é através do site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br ou também no aplicativo da Receita Federal, que está disponível para todos os tipos de aparelhos celulares. Então hoje é o terceiro lote do Imposto de Renda que está sendo pago de restituição e tem mais dois ainda pela frente. O quarto lote é pago no dia 31 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro. Receita.fazenda.gov.br Outras informações sobre essa restituição. Beatriz Mafredini, até mais tarde. A gente segue agora.